Dá tempo, meu diretor. Recado do telespectador. Enxutelão, vamos lá. Boa tarde, Nico. Adoro este programa e não perco um BG. Parabéns, Geraldo Pedro. Olha o estilo do Geraldo Pedro lá, ó. Olha lá, Lamonier. Esse homem, ele tá querendo apresentar o balanço? Se colocar o blazer, ele apresenta? Quem vai apresentar balanço? Quem, rapaz? Tira os olhos gordos aí, ô Geraldo. Você tá bonito aí, mas é... Fica aí mesmo, hein? Oxi! A gravata dele é bonita, hein, rapaz? É, azulão. Azul do cruzeiro? Tá fora de moda, hein? Boa tarde, Nico. Mandou um abraço pra minha mãe, Antônia, minha irmã. Seria Fidelia, né? E minhas filhas, Stephanie e Ketuley. Nome diferente, Ketuley. Tá vendo, Lamonier? Fidelia, Ketuley, Stephanie ou Stephanie. Lamonier, Nicoméde, Zevanic. Só nome diferente. Paimz. Vê se é nome, gente. Hã? É Gustavo Paimz. Próxima! Oi, Nico! Somos de Assis, São Paulo, ó! Tão longe, hein? Estamos passando férias aqui, aí sim, hein, Raiz? Sejam bem-vindas à nossa região, ao leste e ao nordeste de Minas. Estamos amando esse programa top. Minha filha Melissa, de 4 anos, está mandando um beijo pra você. Melissa! Um beijo pra você, um beijo pra Débora e um beijo pra toda a família de Assis. Anota pra mim aí. Assis, interior de São Paulo. É, quando eu estiver passando por lá... É. Aí, Lamonier, se a gasolina do carro estiver acabando, já posso gritar, ó. Débora! Arruma um tanque de gasolina pra gente aí. É, fi. Eu gosto de amiga desse jeito. Só amizade interesseira. Ah, ele apareceu! Boa tarde, Nico. Olha eu de novo, como sempre, ligadinho no balanço geral. Manda um balanço pra mim, pois eu mereço. Sou sua fã. Sou a Gisele de Patinga. Nico, esse é o meu príncipe. É o Brad. É o Brad. Vocês reclamaram que o Brad não estava aparecendo nas fotos? É o Brad. É o Brad Pitbull. É o Brad Pitbull, é. É, essa Gisele não é brinquedo, não. Próxima! A ele aí. O rei do gado, Fabrício. Boa tarde, amigo Nico. Manda um abraço pra Nanuki, bairro Vila Nova. Uma semana abençoada a todos nós. Vamos mandar um balanço pra ele aí, ó. Balança, Nanuki! É. Esse homem é nosso fã, viu, Rodrigo? Fabrício aí, você é nosso fã. Você é fera!